Boa noite Brasil! Esse domingo começa o Domingão do João. Isso mesmo! Vamos rir, vamos rir com as pegadinhas mais engraçadas do mundo. Hoje pegadinhas inéditas. Tem uma pegadinha. Que impressionante! Hoje vamos bombar! Bombar! Vamos rir, vamos rir! Taca aí, vamos rir! E aí, João, beleza? Fala, seu maluco! Sabe o que eu vou fazer com essa nota? O que você vai aprontar hoje? Depois eu te conto. Eu vou no banheiro primeiro. Que isso? Que isso, cara? Ei, meu irmão. É um cara de pau, meu. Essa nota é minha. Tava então, você achou dentro do vaso, foi? É minha. Ih, pera aí. Parece que tá suja. Minha nota tá suja, mano. Você é louco? Essa nota é minha, filho. Vem, limpa isso aí, vamos. Limpa. Vai, vai, limpa isso aí, velho. Vai, limpa. Isso. Agora é o seguinte, meu irmão. Tá molhada. Eu não quero essa nota molhada, não. Você vai assoprar pra mim, mano. Assopra, mano. Vamos. Não quero saber, não. Assopra, bem sequinha. Essa nota é minha. Vai, assopra. Não tá seca, não. Vai logo, mano. Assopra, vamos. Isso, isso. Então, vê, deixa eu ver. É um cara, legal. Mano, é o seguinte, vaza. Vaza, vaza. Vai, 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 vai. Lá vai. Mais uma vítima. Que é isso, vô? Que barbaridade. São tudo louco, meu. Ei, maluco. Achou a nota de cem aí, né? Limpa essa nota aí, velho. Vai limpar. Você vai limpar essa nota. Mano, limpa isso daí direito, meu irmão. É pra limpar. É pra limpar isso daí, meu irmão. Não tem só essa nota não, meu irmão. Tem mais moeda lá, viu? E você vai pegar. E você vai pegar. Eu vou fazer você pegar. Vamos. Vamos, meu irmão. Vamos, vamos, vamos. Tá aí, vai, vai. Olha só. Vai sim. Vai, vai. Levante isso aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pega, pega isso aí. Isso, tá? Isso. Pegou o bagulho. Pegou. Olha só. Vai, mano. Vai, lava isso aí. Que isso? Vou lavar. Me dá a mesma moeda. É isso daí. Vai, meu irmão. Que cara de pau. Lá vai, mais uma vida, meu irmão. Que isso, meu? Sensacional. Essa nota aí é minha, filho. É louco? Você achou no banheiro depois? Quando vai? É minha, vai, sai. Fala, João. Tudo bem? Ô, Neto. João, é o seguinte. Hoje eu tô na pegada teste de fidelidade. E o cê do topo, hoje, sou eu. Ó, ó. É um cara de pau, meu irmão. O que é isso, mano? Tá doido? Oi, Luizão. Oi, Luizão. Ah, olha o que ele vai fazer, meu irmão. Olha aqui. Muito. O que é isso? Não. Olha só. O que é isso? O que é isso? Pegadinha inédita. Não pega, olha. Inédita. Você vai rir muito nesse vídeo, vai rir muito. Vai. Senguera. 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 Tá doido? Senguera. Sensacional essa pegadinha. É um cara de bola É um cara de bola O que é isso? O que é isso? Muito bem bolada Não dá pra não rir Sensacional Muito bom Tá louco? O que é isso? O que é isso? Dois Quatro Está doido? O que é isso? O que é isso? Folgado, olha como é folgado E aí, João Kleber? Estou pertinho, né? Tudo bem? Não estou não, João Kleber Olha só Moço O que é isso? Tudo bem? Você pode me ajudar, moço? É porque eu acabei de chegar de viagem Olha o tamanho da minha mala Ela está muito pesada E eu moro aqui, dobrando a esquina Mas olha essa escadaria aí Está em reforma Olha que cara de pau Que cara de pau Você pega essa daqui que está maior? Eu levo essa Ai, obrigada, amor Nossa, esse... Pegadinha inédita Não perca, olha Inédita Está pesado? Você vai rir muito nesse domingo Vai rir muito Está um pouquinho? A minha também está um pouquinho pesada Sabia? Ô amor, demorou Meu amor Caramba Tudo bem, meu amor Arrumou um trouxinha para fazer? Claro, meu amor Sempre Olha o tamanho desse cara Olha o tamanho desse cara Mas eu não falei que eu tenho um cara Não falei nada Você não tinha perguntado Eu malhei muito ontem Não dá para carregar, não E daí o quê? Ah, mas você é um trouxinha aí Que coisa, você é trouxa Olha, leva até ali Até o carro Vai, você é bravo Você é trouxão, rapaz Ajuda aí Vai ajudar, não? Vai, vai sim Vai ajudar Você vai, sim, rapaz Volta aqui Ai, não acredito Lá vai Mais uma vítima Me ajuda Torcer meu pé Ai, que raiva Não acredito nisso Eu preciso subir a esse carro Você me ajuda Ai, hoje o domingo está sensacional Eu quero ver todo mundo rindo, hein Será que você consegue me levar no colo? Que isso? Ai, moço, cuidado Que isso, cara Nossa, que dor Ai, meu Deus Está doendo muito Pegadinha, né? Eu não te peguei na TV Você está indo para a academia agora? Ai, que dor Amor Oi, amor Ai, amor Ai, amor Que bom Que bom Que bom Ai, amor Está cansada? O que é isso aí? Eu comei um trouxa para me levar Valeu, trouxão Valeu, trouxão Valeu, trouxão Você ainda levou minha mala Esse é bravo Ai, obrigada, moço Valeu Você está louco? Você está louco? Obrigada, moço Sai fora, velho Sai fora Moço Moço, tudo bem? Vamos rir Vamos rir Você pode me ajudar? Moço, eu preciso levar essa mala lá em cima E está em obra E está muito pesada a minha mala Você pode me ajudar? Olha que cara de pau Ai, obrigada Que cara de pau Não está pesada, não? Está um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Vamos ser sincero, né? Muito bom Isso Respira Relaxa Que barbaridade Só toma cuidado que tem coisa que quebra São tudo louco Isso, moço Vai que você consegue Isso Amor Amor Um monte de saudade Sensacional Essa mala tremenda aqui Ainda bem que eu não trouxe, hein? Amor, está muito pesada Arrumei esse trouxa para carregar a mala Tiozão, trouxa Obrigado, tiozão Agora faz um favor Que figura, amor Leva lá no carro, lá Já Leva lá para nós É um cara de pau É um cara de pau Vamos morrer Vamos morrer nesse domingo Vai lá Vai rápido Vai, leva logo, tio Isso, isso Lá vai Mais uma vítima Eu acabei de torcer meu pé Ai, moço Se não tem como olhar Você pode subir comigo Ai Ai, moço Obrigada Ai Que barbaridade Nossa, você é um amor, viu? Eu sou um pouquinho pesada Mas, nossa, está doendo muito Ai, meu Deus do céu Muito bom Ai Ai, que dor Amor 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 Ai, amor Demora, por que demorou tanto? Ai, eu fingi que ia ter de meu pé Só para ele me levar É um cara de pau, rapaz O que é isso, estou pensando? Ô, rapaz Sai fora Vai, falou, trouxa Falou, trouxão Falou, tchau E aí, João Kleber E aí, Toninho Beleza? A casa Caiu É nóis Ah, é, hoje o domingo Tá sensacional Eu quero ver todo mundo ouvindo Fica tranquilo Que a empresa quer rapidez Entendeu? Não precisa chamar ninguém O dono aí já está ciente Olha que cara de pau Que cara de pau Rapidão, falou? Pode pegar nas caixas lá pra mim Pega os baratos de valor lá Ô, mano, tem que ser ninja aí, irmão O que que ele vai pronto? Desaceado Ô, pega os baratos de valor Vai, irmão Vai com o cliente aí É exigente pra caramba, mano Entendeu? Ô, pega lá as caixas E aí? Ô, vaza aí, vaza, vaza, vaza E aí, meu irmão Você é louco que está roubando a minha casa? O que é isso? Vai sair Você é louco que está roubando a minha casa agora? Você é louco? Você está roubando a minha casa, meu irmão? Segura, segura Já sei o que eu vou fazer com isso Segura, segura, segura Segura Segura, que eu vou ligar pra polícia agora Segura, segura Joga no caminhão, vou jogar no caminhão Aí, né? Você é loucão e tal, né? Segura, vai, vai Vai pra aí, vai ficar aí dentro Aí, eu vou ligar pra polícia Barbarismo Fechei que eu vou ligar pra polícia, hein? Não, tudo louco Vamos nessa Vamos nessa Lá, vai, mais uma vida Aí, aí, aí Pega a direita, eu não te peguei na TV Rapidão, pega as caixas Olha que cara de pau Que cara de pau Tastela Vai, irmão Vai, irmão O bagulho é louco aqui, rapaz Essa quebrada é louca, mano Pega outras telas lá Pega o resto Nossa, mano O que é isso? Bora, toca, Brito Vai embora Ei, ei O que você tá fazendo? Você é louco? Tá roubando minha casa? Você é louco, mano? Roubando minha casa? Segura Segura, segura Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem lá, velho Tem mais três, quatro casas ainda, mano Pra fazer, beleza? Mais uma vida A mudança aqui tem que ser rapidão, entendeu? Moleque, moleque Você vai ganhar com nós, hein, mano Ô, pegou Não, não, pega o telão, mano Ei, o que tá acontecendo aí? O que é isso? Ei, meu irmão Tá roubando minha casa Você é louco? Você é louco? Você é ladrão, então Você trabalhando? Você é ladrão, velho Você é louco? O que você tava fazendo, então? Explica pra mim Vamos levar ele 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 Vamos levar Vamos levar Vamos levar Vai, tem que ser a milhão, viu, irmão A milhão, a milhão, vai, mano Lá vai, mais uma É dois palitos O que foi, mano? Vai, mano Vamos rir, vamos rir Você é bom, velho Se dá, mano Pega aquela coisa lá do fundo Lá, gente É um cara de pau, mano O que é isso? Me larga aqui! Ai, 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 ai! Que filha da pão? E aí, maluco? Não, 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 não. E aí? Vem me largar aqui, maluco. Eu quero de pau. Eu quero de pau, moleque. Eu vou te perguntar, maluco. Sai, cara, seu lixo. Falta aqui, maluco. Fala, tá aqui, maluco. Fala, toca o bagulho. Que soli... Bom, já sei. Dois melões. Não, uma coxinha. São dois doidos. Dois malucos. Eles vão prontar. Boa tarde. Você pode me ver o misto quente? Pode, sim. Obrigada. Tem o misto quente aqui, saindo. Nossa, que calor, né, moço? Olha que cara de pau. Que cara de pau. Acho que vai chover hoje, né? Tá muito abafado. Não é capaz de ficar longe. É. Tá chovendo muito todo dia. Ai, gente, meu Deus. Isso não tá mal. Sim, sim, amor. Se pegar meu misto quente. Não! Olha só! O que é isso, meu? O que é isso? Estranho. Acho que não tá tão quente, né? Põe a mão aqui. Acho que não tá tão quente. Que bagagem. O que é isso aí? Tudo louco, gente. E aí, irmão? Né, moço? Olha o tamanho desse cara. Olha o tamanho desse cara. É? Uma boa. Deixa ele falar. Porque a ideia é pra ele ficar olhando. Pra você não ficar olhando. Te avisei. Só tava vendo misto quente. Você tava lá. Você tava quente, você não tá... Não sei. Cê gosta de peito? Vem aqui, irmão. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó o peito. Vou divulgar você, ó. Volta aqui, rapaz. Volta aqui. Vem, rapaz. Volta aqui. Mais uma vítima. Epa, cafezinho preto no capricho. Calor hoje, né? Opa. Com licença, moço. Toda? Sensacional. Como você vê pra mim se esse misto tá quente ou frio? Ah, com certeza. É que eu quero quente, não quero frio. O que é isso aí? O que é que tá pegando aí? Ele tava vendo se meu misto tava quente ou frio. E aí, irmão? O que é isso aí? Não, ela que se achou. Ela jogou em cima de mim aqui, velho. Você tava com a cara no peito dela, velho? Você é que funcionou? Cê gosta de peito, velho? Cê gosta de peito, velho? Cê gosta de peito, irmão. 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 Então vem então. Então está aqui, ó. Vem aqui. Volta aqui, rapaz. Volta aqui. Vem aqui, rapaz. Minha coxinha já tá quente, não? A coxinha do balcão aqui, tá quentinha já? Mais um minutinho, tá? Pôs uma fezinho pra mim. Fezinho? Um minutinho só. Vai sair, tá, moça? Na joia. Na mão. Obrigado, irmão. Nada. Olha que cara de pau. Que cara de pau. Quente, irmão. É, vou comer coxinha hoje. Vou me pôr aqui de uma vez. Tudo sujão aqui. Muito bem, porrada. Sensação. Quando você vê se tá quente ou cria pra mim, não pode colocar e deixa. O que é isso aí? Sensação. Ai, maluco. Que cara de peito, velho? Que cara de peito? Que cara de peito? Que cara de peito? Quer passar a cabeça de peito na minha mina, velho? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, rapaz. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Puxou, não puxou? Eu falei pra você. Ela é casada. Se não se calma, não. Vou pegar direto. Vaga fogo. Vaga fogo. Vaga fogo. Fala, João. Tudo bem? Maravilha? É, bacana. João, sabe como é que é? A idade vai chegar... Agora sim, João. Onde dá vontade, eu faço mesmo. É aqui e ali. É um cara de pau, velho. Tá doido? Não. Dá licença. Olha só. O que é isso, velho? Não, não pega em mim. O que é isso? Puxou no meu carro, cara. Mas eu sei. Ah, tá. Então, agora você vai no panheiro. Pera aí. Pera aí. Tão tudo louco, velho. Não, dá um tempo. Vamos apanhar. Ó, meu. Pera aí, meu. Pera aí, meu. Pera aí, meu. Sensacional. Vou fazer aqui, mesmo. Nesse carro aqui. Cara de pau. Ai, ai. Que cara de pau. O que é isso? Ô, tijão. O que é isso? Tá me... Pera aí, meu. Tá me jolando no carro, meu? O senhor tá meio sujão. Tô até fazendo um favor pra você. Olha aí, você vê. Ih, caramba, meu. Que isso? Vai limpar. Abre o carro. Vai embora. Vai, vai. Não, tudo louco. Vai limpar. Ó, você vai zoar. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Que aí? Eu tava pecado, gente. Vai fazer logo no meu carro? Ele é brava, ele é ser brava. Isso aqui ó, ó. Que nojo! Ô, nossa, ele vai fazendo! Vai, vamos mijar mesmo! Tocaria, se eu mijo mesmo. É um cara de pau Mais uma vítima Oi Olha o tamanho desse cara Olha o tamanho desse cara Você tá apertado Esse é bravo Não conversa nenhuma não Não toca não Dá o tempo Não bate não Pega direto Não te peguei na TV Essa pegadinha inédita Essa pegadinha é sensacional Vamos rir Vamos rir nesse domingo Pegadinha inédita Não te peguei na TV Olha o que esses malucos vão aprontar Oi moço Tudo bem? Boa noite Você não pode me ajudar? Meu carro tá aqui parado Eu preciso descarregar rapidinho Porque é muito pesado e eu não aguento sozinha Você pode me ajudar rapidinho? Mas é porque é pesado? Não é pesado Eu não tenho força nos braços Vem cá rapidão O que é isso? O que é isso? Ah é rapidinho Pode tirar Não Vem cá Você acha que vai pra onde? Você acha que vai pra onde? Não olha pra onde? Não sei Não é da pegadinha Vem bolada Vem cá Vem cá Vamos, vamos, vamos Você é muito mole Vamos, vamos Vai, põe o seu ovo Vai, vai, vai Isso Vai, rapaz Você vai com a gente Vamos, vamos Vamos, vamos Vai com a gente Vai, vai, vai Vai, vai Vai logo, vai Agora você vai com a gente Entra no carro Entra no carro Entra no carro Entra logo Entra no carro Vai, vai Vai, vai Vai Pega de nerd Já não te peguei na TV Preciso só descarregar Você pode me ajudar? Mais uma vítima Não, é um pouquinho Aí tem que ser dois, entendeu? Pra tirar Deixa eu ir rapidinho É essa, meu É essa, meu Rapidinho, meu marido Ele me batia Ele é psicopata Eu tive que matar ele, moço Me ajuda só Por favor, vem cá Olha só como ele é horroroso Vem cá, vamos tirar ele Não, não vai sujar Não, não vai sujar Vem cá, não Vem cá Deixa eu começar com você Ele bate em mim, Cair Você vai matar o cara, meu Sim, moço, vai me ajuda Rapidinho, vai Tô escuro antes que vem alguém No carro Ei, peraí Você vai aonde? Olha o tamanho desse cara Olha o tamanho desse cara Vira, vira, vira Vamo Você vai ajudar assim, vai Vamo, vamo, vamo Vamo me ajudar, vai Vai, vai, vai Vai logo, vai Vai, vai, vai Olha o que ele vai fazer, meu Tá muito fraco Vai, vai, vai Isso, isso Vai, coloca direitinho Isso, isso Fica, não vai Abaixa, Gil Vira, vira Vira aí, abaixa, vai Vai, não te passo Vamo, vai, fica aí Fica aí Vai, vai, vai Vamo, vai, vai Vamo, vai, vai Eu quero ver todo mundo rindo Tá muito pesado Eu não consigo sozinha Pode ser? Vem cá, vem cá Vamo rir, vamo rir Escuro mesmo, a gente aproveita A escuridão Que barbaridade Vem cá, de recompensa Poxa Você não quer dar uma cedinha Comigo, rapidinho Olha, que cara de pau Que cara de pau Vamo, vai, poxa O que você acha? O que você acha? Vai, vamo Então, então, vamo Rapidinho, é só descarregar Não tem ninguém Olha, tá escuro Vamo lá Rapidão Vamo colocar aqui no cantinho Ficadinha, né Dito, eu não te peguei na TV Ai, meu Deus Eu quero ver todo mundo rindo Vamo rir, vamo rir Vamo rir, vamo rir Vamo rir nesse comigo Vai, vai, vai Picota na grade Picota Não olha pra trás Não olha pra trás Não olha pra trás Você não viu nada Você não viu nada Fica agachado Não olha Não olha Não olha Não olha Fica abaixadinho aí Não olha pra trás Ó, a gente vai sair fora Se você olhar, eu te passo, hein Fica aí Que barbaridade Não olha pra trás Sou todo louco Não olha pra trás Se você olhar, eu te passo Vamo Rápido, rápido, hein Vem, vem, vem Bora, bora, bora Caramba, meu Que isso? Que isso? Peraí Que isso, cara Peraí, para, para Não olha pra mim, não Você vai ajudar Vai, vai, vai Não quero lamentar não Vamos, vamos Força, força Isso, isso Agora é o seguinte Agora é o seguinte Vem cá, vem cá, vem cá Vem aqui, vem aqui Vou te eliminar, mano Você não pode saber disso, não Vamo rir, vamo rir É só descarregar rapidinho Vem cá, é que tá bem pesado Eu não consigo aqui, ó Vamo rir, vamo se divertir Então você me ajuda Eu preciso descarregar Não, não, não Não, vem cá, vem cá Ó, deixa eu te explicar Não, tô do gato Te recompensa Olha só Tá, mas vai rolar isso aí mesmo Vai, vambora Vem, vem, vem Te dou minha palavra Vem cá, só me ajuda Olha que cara de pau Rapidinho, você tira Que cara de pau Pesado Força Vamo ali, ó Vamo colocar ele no cantinho Isso Agora eu pedi outra forma Pra você Sou tudo louco Eu vou catar uma pá Pra gente cavar e enterrar Rapidinho Tampa ele, tampa ele Pra ninguém ver, moço Rapidinho Peraí, moço, peraí Olha o desespero do cara, meu Olha só Caramba, meu Que isso? Essa pegadinha inédita Essa pegadinha é sensacional Tudo bem? Você é a Priscila? Isso, sou eu Vamos vir, vamos vir Esse aqui te enviou, né? Eu sou a Ana Mãe do Gabriel Ó, desculpa, tá? A minha pressa na hora aqui É que eu tô bem em cima da hora pra trabalhar Ele é assim, um anjo Olha que cara de pau Não, tranquilo Tchau, bebê Bem Eu já tenho esse número de telefone Ai, que bom Você tá despreocupada Pode contar com a minha Muito obrigada Tá, qualquer coisa eu ligo E eu vou ligar Com certeza Pode deixar Tchau Eu quero ver todo mundo rindo Vamos rir, vamos rir Vamos rir nesse domingo Ai, hoje o domingo tá sensacional Eu quero ver todo mundo rindo Alô, Priscila Oi, Priscila Ai, que bom que você atendeu É a Ana, mãe do Gabriel Olha que cara de pau Que cara de pau Vê como que ele tá Só pra me acalmar Olha que cara de pau Que cara de pau Que isso Procura embaixo do peço Alguma coisa Que isso Tá doido Não Alô Olha só Priscila Sensacional Lá vai Mais uma vítima Que bom Esse daqui é o Gabriel Olha que cara de pau Que cara de pau Acendi a luz Aqui tá a sala Bom trabalho, tá? Tchau, tchau Eu quero ver todo mundo rindo Vamos rir, vamos rir Vamos rir nesse domingo Oi, boa noite Tainara Eu sou a Ana Mãe do Gabriel Acabei de deixar você Com meu filho Tá tudo bem? Que cara de pau Eu nunca deixaria a noite Sozinha assim com ninguém Que isso Fala comigo Olha que cara de pau Que cara de pau Como ele não tá no berço Fala a verdade pra mim Procura ele embaixo do peço Que isso, mãe Tá doido Tainara Não Olha só Sensacional Esse aqui é o quarto do Gabriel Lá vai Mais uma vítima Ele é difícil de acordar a noite E você fica despreocupada Tá bem? Obrigada, viu? Cuida como se fosse seu filho Eu quero ver todo mundo rindo Vamos rir, vamos rir Vamos rir nesse domingo Alô, Silvia Que cara de pau Que cara de pau Vai vê-lo Mas me mantenha na linha, por favor Não desliga, não Que isso? Alguma coisa O que que foi? Que isso, mãe? Tá doido? Eu deixei ele no berço Eu deixei ele no berço Você tava aí Você tava aí o tempo inteiro Como que ele saiu? Não, olha só Procura, procura esse menino Silvia, alô Sensacional Alô? Alô, Silvia Que barbaridade São tudo louco E aí, João, beleza? Beleza, zero Se você for com você aí, meu João Hã? O que que você vai aprontar aí? É sério Porque comigo tá meio Azoado Tá doido? O que que ele vai aprontar? Inerciante Mais ou menos Você fechar o vidro, por favor Recentemente eu perdi minha esposa Agora eu sou um cara desprezado É um velho Caquético Ninguém quer saber de mim Não tem condições não, cara O menino tá Mas dá pra você dar uma paradinha aqui Mais um pouquinho, quer ver? Passa esse poche aí Dá uma paradinha mais ou menos aqui pra mim Tem como? É um cara de pau É um cara de pau Eu tô apertadão É, agora eu vou mudar o jeito da minha vida Agora eu acabo com a minha vida Agora eu acabo com a minha vida Agora eu acabo com a minha vida Não que é isso não, cara Eu acabo com essa vida Eu acabo de uma vez agora Eu não, vem cá Não tem por que eu ficar aqui, né Vem cá, vem cá Olha só Eu tenho fé Entendeu? Que não vai acontecer nada com você A vida vai melhorar pra você É um cara de pau, meu Converso Promete Eu sou tudo louco Vou pegar meu celular, então Vamos pegar lá O que é isso, meu? O que é isso? Muito bem bolada Sensação Teve um problema Faleceu Lá vai, mais uma vítima Já pensei até em cometer o suicídio, cara É, mas... Essa noite é uma besteira do suicídio Então, eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou fazer o que eu tenho vontade de fazer Acabar com a minha vida Não, não, não Não, não Caramba, meu Que isso? Não, não, não Que isso, cara Vai passar em cima aqui, ó Passa isso na minha cabeça Vai passar isso na minha cabeça Não, não, rapaz Vai passar aqui em cima aqui Vai passar Não, não Vai passar Vai passar Tá, vou embora Olha o desespero do cara, meu O Ed? Sou o Ed, sou eu? Lá vai Mais uma vítima Rapaz, como é que o senhor vai? Tudo bem? Vai lhe dar as forças com isso? Muito bem, bolada Sensacional Boa viagem Ai, ai, ai Não dá pra não rir Eu tô meio chateadão, né, Jair? Muito bom, muito bom Chateado, senhor? Onde eu tava aqui agora é a casa da minha mulher, né? Que cara de pau Que cara de pau Trinta e poucos anos com a mesma mulher De repente do nada Ela arruma um cara mais novo, cara Ai, você não te traiu? Eu vou acabar com a minha vida, meu Minha vontade é essa, cara E você vai comigo, cara O que é isso, ué? É isso, ué Bora com isso Vai tudo louco Você vai junto comigo? Não Olha só O que é isso, ué? O que é isso? Não foge, não Não foge, não Tem pouquinho, amor Olha esses malucos Com a brota Pegadinha inédita Não te peguei na TV Olá, bom dia Você veio da agência, né? Pode entrar, por favor Qual que é, senhor? Meu nome é o nome? Meu nome é Nalva 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 Tudo bem, Nalva Deixa eu te explicar uma coisa Tem a minha esposa Ela sofre de depressão Eu preciso ficar fora por algumas horas No máximo umas quatro horas É um cara de pau Então eu gostaria que você cuidasse bem dela Uma pessoa extremamente calma Tá bom? Vamos lá que eu quero te apresentar Por favor Que barbaridade São tudo louco Isso aqui é a Maria Helena Minha esposa Olá, tudo bem? Isso aqui é a Nalva Amor São dois Dois barulhos Quanto que eles vão aprontar? Tá bom, eu não vou demorar Mas a Nalva vai ficar aqui com você Fazendo companhia Tá certo? Fica com Deus Beijo Até logo, senhor Pegadinha, né? De tal, não te peguei na TV Eu quero ver todo mundo rindo Vamos rir, vamos rir Vamos rir nesse domingo Faz um favor Pra mim Uhum Passa assim Pega um pouco de água Menina Pega Olha só O que é isso? Não Olha só Ai, ai, ai São tudo doidos Só tem maluco Dona Maria Caramba, meu Que é isso? Que é isso, meu? Ai, meu Deus Que é isso? Cadê essa O que é que essa mãe vai fazer? Tá louco? Ai, meu Deus Cadê o Rogério? Olha só Que é isso? Tem Sensacional Essa pegadinha Bem bolada Bem bolada Isso aqui é a Maria Helena Minha esposa Lá Mais uma vítima Tá bom? Jéssica É Ela não é de falar muito Meu amor Eu não demoro Então Tá bom? Tá com Deus Tchau Fica à vontade Ok, obrigada Como você está se sentindo? Não gosto de conversar muito O que aconteceu com você? Eu diria que é alguma coisa? Você Se acreditem em vida Após a morte Eu fico curiosa Para saber Que barbaridade Como que é, doutor São tudo loucos Sim, me faz um favor Sim Me traz um pouco de água Água? Tá Aguarda um pouquinho Tá? Ah, hoje o domingo Tá sensacional Quero ver todo mundo rindo Doutor Maria Helena? Sensacional Essa pegadinha Bem bolada Bem bolada E agora? Você acredita em vida Após a morte? Por favor Pode fazer Ela é a Maria Helena Pegadinha Inédita Não perca Você Amor Inédita Você vai ver muito Você vai ficar com você Aqui algumas horas Tá bom? Aí eu prometo a você Que eu não demore Já fica à vontade Obrigada Você já teve contato Com alguém que já morreu? Me faz um favor Claro Pega um pouco de água Pra mim Sim Já volto Tá bom? Domingo é pra rir Vamos rir Vamos se divertir Sensacional Bem bolada Bem bolada Muito boa Muito boa Muito boa Muito boa E aí, João, beleza? Beleza, zero! Ih, esses dois malucos! Essa pegadinha é sensacional! Olha lá, eu tô derrubando umas quatro só. O que é esse aí? O que ele vai aprontar? É, Toninho! Você vai trabalhar com ele? Olha só! Esse é o carro novo que começou hoje. Toninho, aí, o bagulho aqui, qual é o seu nome? Meu nome é Carlos. Aí, chega chegando que o bagulho aqui é louco, o bagulho é pesado. Mas como o bagulho? Aí, o bagulho aí, a carga é pesada. São tudo louco, meu. Pô, Carlos. Pegadinha é de estar nesse domingo e não te peguei na TV. Vira tudo lá e... Vamos rir, galera, vamos rir. Nesse domingo! Que é isso? É um cara de pau, rapaz. É um cara de pau, rapaz. Que é isso? Para, cara! Pegadinha inédita, não peguei cá, olha. Inédita! Você vai rir muito nesse domingo, vai rir muito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ô, produção, ajuda o cara lá, meu? Ô, 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 produção! Lá vai, mais uma vítima. Olha que ele vai aprontar, olha que ele vai aprontar. Você vai rir muito nesse domingo, vai rir muito. Vai rir muito, mano. Rido? É, o bagulho é vindo, devagar. Passa, mano. Vai, pode ir juntando. Ô, valeu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sensacional essa pegadinha. Bem bolada, bem bolada. Fala, tiozinho. Mulher de borboleta. Que barbaridade. São tudo louco, meu. Olha aqui a pegada. Opa. E aí? Vai apanhar. O que é isso? Olha lá a capa de grilo. Ih, mano. Vai, zero, vai, zero. Olha que cara de pau. Mais uma vítima. É um cara de pau, rapaz. Vou descarregar o bagulho aí. É, empilha as duas lá. Boa. Boa. São dois doidos. Que barbaridade. Que cara de pau. Foi, mano. Que barbaridade. Foi. Fica aí, mano. Fica do cara. Deixa eu ver, mano. Onde foi? Peraí, sai daí. Não. Olha só. Que é isso, meu? Fica aí, mano. Que é isso? Pega esse cara, esse vagabundo. Oi, João. Tudo bem? Você viu que vida boa minha, João? Olha essa vista. O que você vai aprontar hoje? João, o que você acha que eu vou aprontar hoje? Se você tá pensando que é confusão, acertou, João. Moço, tudo bem? Você pode me ajudar? É que eu tô aqui tomando sol. Você poderia passar um pouquinho de bronzeador nas minhas costas? Moço. Baixinha. Ai, moço, obrigada, viu? Pode? Sinta aqui, ó. Que isso? Ah! O que é isso? Adorei. Tá bom, cara, mano. Moço, eu quero deixar você passar aproveitando as minhas costas? Olha só pra você. Se enxerga, seu careca. Moço. Moço. Como é que é, amiga? Tudo bem? Você pode me ajudar, moço? Aqui tá um pouquinho o simbormaço. Você pode passar protetor solar nas minhas costas? Deixa comigo. Ô, moço, me ajuda. Vamos lá no canetinho. Deixa ele cair. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Moço. Então eu te peguei. Não, sai do buraco sozinho, ué. Você entrou no buraco, sai sozinho. Ah, mas eu vou terminar de passar esse negócio lá lá e pra cá. Fui, preto. Tudo bem? Você pode me ajudar? É que eu tava precisando passar um pouquinho de protetor solar nas minhas costas. Você poderia me ajudar? Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Pegadinha, né? Então eu te peguei na TV. Não, eu não tenho namorado, não. Ai, obrigada, moço, é o amor, viu? Tá, senta aqui. Ô, ô. Ô, ô. Que horrível. Que isso, bem feito. Quem não manda prestar atenção? Você acha que eu ia mandar você passar protetor nas minhas costas de graça? Hã? Eu não gosto de surfista, não. Cara, eu não gosto. Adorei. 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 Será que você pode me ajudar? É que tá esse mormazzo, queria que você passasse um pouquinho de protetor solar nas minhas costas. Pode ser? Você me ajuda? Sim, sim. Mas eu não falo muito bem. Espanhol? Tileno. 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 Senta aqui, ó, pra passar, ó. Por quê? Isso, isso. Olha assim. Opa! 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 Você acha mesmo que você ia passar protetor solar nas minhas costas? Você acha mesmo? Você acha mesmo? Você acha mesmo? Ah, vai folgado, João. Ô, João, eu estou tão gripado que eu não sei se eu consigo gravar essa pegadinha, não. Fui. É um cara de pau. Ih, caramba, meu. Que isso? Tá louco? Me dá um trem aí pra mim, senhor? Pode ser um risório ou... Sensacional! É no banheiro, chefe. É no banheiro, mano. É gripe, irmão. Você nunca teve gripe, não? Tô mesmo aqui, meu. Tô mesmo aqui. Ô, mano. É que eu tô gripado, meu. Eu tô... Agora você vai começar a... Esse torinho gosta de apanhar, só. Esse é bravo. Mais uma vítima. Pelo amor de Deus. Que isso, meu? Que isso? É um cara de pau, meu. Dá licença, senhor. Mas manda aquele x-salário pra mim, que eu sempre como aí. Fazer um favor. Que cara de pau. É um cara de pau. Que isso? Tá doido? Tá doido? Não, não. Tá doido? Isso. É. Não. É brava. Isso, né? É brava. Lá vai. Mais uma vítima. Pior que a coriza, né, velho? Quando... Não é? Olha aí. Olha o tamanho desse cara. Olha o tamanho desse cara. Ô, meu... Esse Toninho gosta de apoiar Senta ali que eu vou te falar Eu pago até o seu nome Toma o seu café, vamos bater um papo Que cara de pau Ô produção, ajuda aí o Toninho lá, meu Oi João, tudo bem? Hoje eu vou ser uma vendedora de loja de calçado E como vendedora é preciso ser muito prestativa, não é? Essa pegadinha é inédita Essa pegadinha é sensacional Esportivo? Ah, eu tenho uns bacanas, qual é a numeração? Trinta e nove Tá, pode aguardar aqui por favor Achei dois modelos legais aqui Acho que vai combinar com você Esse azul aqui Se é branquinho, fica legal, né? Ai, ai Ai, peraí Deu um mal jeito na minha perna aqui Ai Nossa, eu tô com calor Nossa, acho que esse calor Ai, peraí Faz uma massagem na minha perna, por favor Ai, eu acho que até inchou Ai Sensacional Nossa, que calor Bem bolada Muito bem bolada Mas eu acho que deu um mal jeito Bem aqui Ai Amor, ele puxou minha perna E começou a passar a mão Por que você vai deixar a mulher dos outros assim, irmão? Você é louco, velho? Falou que tá calor Aguarda um pouquinho, por favor Fica à vontade, tá? Olha, eu trouxe dois modelinhos aqui Que eu acho que você vai gostar Acho que combina com você Ó, isso aqui é a sua cara, viu? Nossa, peraí só um pouquinho Tô com calor Hoje meu chefe não veio Ele faz a gente trabalhar de jaqueta Ai, mas eu vou tirar Porque Nossa Tá muito calor, né? Ai Não, e o pior de tudo É que eu tô assim Tem que trabalhar de salto aqui, sabe? E minhas pernas Nossa, minhas pernas doem demais, ó Que isso? Aqui assim, ó Tá doendo, tô malhando Dá pra perceber? O que que você acha? Dá? Nossa, mão forte O que é isso aí? O que é isso aí? O que que tá pegando aí? Amor, ele tá passando nas minhas pernas Eu ia te dar loja Passando a mão na perna da minha mulher Não, eu ia te dar loja pra pegar nas minhas pernas Você gosta de passar na mão de perna? Gosta a mão aqui Pega aqui, ó Pega aqui, velho Volta aqui Vamos conversar Vem cá, rapaz Vem cá Senta aqui, ó Fica à vontade Eu acho que eu vou lá buscar, tá bom? Fica à vontade Prontinho Vamos ver se serve agora, né? Eu acho que é bem sua cara esse tênis aqui Eu senti, hein? Vai combinar bastante com você, hein? Fica legal O que que você achou? A cor bonita, né? Ai, ai, peraí Ai, dá um ojento aqui na minha perna Ai, acho que inchou, olha Como inchou Ai, peraí, eu tô passando mal Deixa eu tirar essa mão Nossa, moço do céu Ai, faz uma massagem aqui pra mim Isso, ai, passa aqui a mão na minha perna Minha perna O que que é isso aí? Ai, o que que foi? Ela machucou a perna Não, 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 não é isso não Ele que pegou aqui na minha perna Ele pediu pra mim tirar a blusa E passou a mão na minha perna Mentira Passa aqui, ó Passa a mão aqui, ó Pega aqui, ó Passa aqui Por que que você não vai passar? Eu não tô falando nada com ela, não É, você passa a mão na mulher Aqui, volta aqui Volta aqui, rapaz Lá vai, mais uma vítima Você vai gostar desses modelos Acho que combina bastante com você Ó, azulzinho Você é moreno, né? Fica legal Vou tirar essa jaqueta Ai Pode? Ai, calor Nossa, você usa bigode Acho lindo de bigode, sabia? Homem de bigode Acho atraente Legal Gostou do sapato? Gostou de mim? Quem você prefere? Ah, eu vou fazer uma coisa aqui Imagina, a gente não tá Mas, ai, tô com muito calor, sabe? Nossa, eu não resisto Adoro bigode Vamos rir, vamos rir Nessinho mesmo Ai, eu tô malhando, sabia? Olha aqui, ó Põe a mão pra você ver se tá bom Nossa, dura essas pernas Aqui, ó Tá vendo? Ondinha, ó O que que você acha? Você gosta? E aí, Magal? Que palhaçada é essa aí? Boa tarde Me agarrou Me agarrou e passou a mão na minha perna O que é isso, meu filho? Só fala pra ele, é verdade? Não, vem aqui, vem aqui Vem aqui, rapaz Não adianta você correr, não Você tá errado Calma aí, não Você quer agarrar? Ó o que você vai agarrar aqui, ó No meio da sua cara, irmão Volta aqui, rapaz E aí, João Kleber E aí, Toninho? Não tem, pô Espera aí É o seguinte, João Ó, espera aí, velho O que... O que tá aqui dentro Você vai ver daqui a pouco Beleza? O que que ele vai aprontar? Olha só É, então, beleza Você escolhendo aí, ó Olha o que ele vai aprontar Olha o que ele vai aprontar Eu vou ter essa calça aqui Vai experimentar? Acho que dá certo Com a camisa aí Que você tá falando aí Com a camisa muito louca? Sim Então eu vou pegar a camisa pra você O Armando tá chegando aqui já Tá bom E aí, você já vai pra balada Que isso? Balada, meu irmão Que isso? Você vai pra balada, viu? Me solta, me solta Que que ele fez aí? A camisa é de força A camisa é muito louca São tudo louco Que quietinho aí, loucão Ó, já tá dançando Já tá no embalo Uh, uh Uh Vai Uh Esse louco aqui anda duro ou não? Olha aí, maluco Ó o loucão, mano Esse coitão, mano Tá loucão? Me dá o dinheiro Você não queria pra balada? Aqui, ó Vamos tomar o sorvete Lá vai Mais uma pizza Pegar mais lá no estoque Opa Oi, chegou gostando, hein? Eu ia dar uma olhada aqui Viu a promoção aqui, ó Compre uma roupa e ganha uma camisa Muito louca Vai levar? Vai Ô, de cara, assim? É, pode ser pra mim mesmo Armando tá chegando aí A camisa, né? Que você quer, né? É Demorou Armando tá aqui já, ó Sensacional O que que tá fazendo? O que tá fazendo? É muito louco Essa camisa é muito louca É essa, pela sua É essa aqui Vamos rir, vamos rir Vamos rir nesse domingo Sai, vo Sai Solta Solta Escolheu uma aí Você já ganha a camisa muito louca Lá vai Lá vai Mal louco Sua cara Tá Beleza, você espera que o Armando tá chegando? Beleza E a gente já Já vê a parada De si aí, beleza? Não Olha só Tá acontecendo? Só que o louco 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 é você que tá aqui Calma Ah, Armandão Que o louco é forte Amarra, Armando Amarra, Armando Amarra, Armando Solta aí Esse é o outro que gosta de apanhar Olha isso aí Gosta de apanhar Só pode ser Pega, aquele é do seu tamanho Essa pegadinha imédita Essa pegadinha é sensacional Não Amarra, Armando Amarra, Armando Beleza, Zero E esses dois malos É matar nossa fome Né, Toninho? Essa pegadinha é sensacional É um cara de pau Pra matar a fome Só pra matar a fome mesmo Tá bom O que é que ele vai aprontar? Tá bom Obrigado, viu? Ô, Toninho Traz a Meg aí Esse é meu amigo Olha só Ó, peguei um coração Tá doido? Que é isso? Um cara dá a comida e fica reclamando depois É um cara de pau, meu 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 Sensacional Sensacional Ela já comeu A minha terceira matou a fome dela Já matei com a bota Já comeu Já comeu Deixa ela falar sozinha aí Mais uma vítima Deixa eu pedir pra ela pagar aqui Vai, hein, pra ela Olha esse pão, mamãe delícia Olha só O senhor tá brincando Que é isso? Que é isso, gente? Eu tô gastando dinheiro pra você dar pro cachorro comer Olha que cara de pau É o que pro seu cachorro? Eu dou razão Comer eu dou coxinha, tá bom? É isso aí Ah, mexa quieta aí Vambora Isso, vai embora Então vai embora Isso tá tudo duro Não amamos Vai, pode Aí, cara Vai subir aí? Vou Ih, esses dois Melhor não, hein Essa pegadinha inédita Essa pegadinha é sensacional Sensacional E aí Vai todo mundo subir aí? Vamos Subir? Dois doideza? Sim, não tem terra Ah, não tem? Não tem subissolo? Não Alright Só dá pra subir Vamos Que bom, hein Que bom que não tem subissolo, hein Folgado, ó Como é folgado Valeu Por favor Segura aí pra mim Vou pegar um negócio aqui Segura aí, segura aí Que eu vou subir também Aí, vocês vão pro céu Ai, caramba, não, vai, caramba Não, vai, caramba Não, vai, caramba Ai, caramba Dá certo Ai, caramba Ai, que risco A gente vai ter que morrer de um Ai, caramba Aí, abriu Pronto Vamos subir Lá vai Mais uma vez Vamos subir, vamos subir Segura aí pra mim Segura aí pra mim Pô, claro Eu tô subindo Eu tô subindo Mas vocês vão pro céu, maluco Ai, caramba Vai subir aqui Não, não, não Fechou Agora a gente não sai mais daqui Sai agora Ai, caramba Não, não Vamos subir Vamos subir Vamos subir Pegar direto Não, não Abri a porta Abri a porta Abri a porta Pera aí que eu vou pegar um negócio na bolsa aqui Vou pegar um negócio na bolsa Segura aí pra mim, elevador Eu tô pegando um negócio aqui Segura aí pra mim Não fecha não Não fecha não Atenção pro céu Ai, caramba Vai explodir Vai explodir Não é uma bomba Não, não Vai explodir Ai, vai explodir Não, não Vai explodir Domingo é pra rir Vamos vir Vamos se divertir Vou pegar um negócio aqui Segura o elevador pra mim aí Claro Segura pra mim Segura pra mim um pouquinho Mais uma vítima Segura só um pouquinho Segura só um pouquinho Vocês vão pro céu Ai, caramba Não, não Ai, caramba Ai, caramba Muito bem, pô Sensação Ai, caramba Eu não quero morrer Ai, caramba Não dá pra morrer Sensação Muito bom Olá, João, tudo bem? Beleza, zero Deixa eu Hã? O que vocês vão aprontar aí? Tá doido? Olha que cara de pau Que cara de pau Vai que cê tá com uma vítima Tô falando que cê tá com uma vítima Tô falando que cê tá com uma vítima Que é isso? Vem cá, vem cá Esse é bravo Tá cê do que já vai mittlerweile? Tô entendendo nada De que eu vou lá Mais uma vítima Tô falando Que cê tá com uma vítima O cara assina o bagulho lá pra mim, pô Tá precisando de ajuda Eu vou chamar alguém pra me ajudar É um cara de pau Pai, que isso daí? Que isso daí? Que isso? Que isso daí? Que isso daí, meu? Que isso? Tá doido? Eu tô acessível, pedido aí, caramba. Optial regional, optial regional. Ai, 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 eu tô tudo doido. Eu sou reto aqui? Só tem maluco, meu. Você sabe se dá compreender coisa? Não entendi. Lá vai. Mais uma vítima. É um cara de pau, meu. Lembrei. Lembrei. Pode que fique com o hospital. Fique com o hospital regional, pô. Tô aqui no hospital regional. Só se modifica, moça. Tá doido? Ah, vale certo. Hã? Que isso? Tão procurando o hospital. Tão procurando o hospital. Tão procurando o hospital. Tão procurando o hospital. Que isso? O que é que tá no meu ouvido? Tá louco? Pela cabeça? Que isso? Não, peraí. Não. Isso não é meu, não, bicho. Se liga. Não, pô, se liga, meu. Ele não gosta de apoiar. Vai, caramba. Peraí, meu. E aí, João Kleber? Beleza? Tem água no mar? Tem mara cheia, ô. Na areia, ô. Na areia. E é lá, ó. Na areia que vai acontecer. O bagulho vai ficar louco, pô. São dois dois. Água comigo. Dois bagulho. Quanto que eles vão aprontar? É comigo mesmo. É a pegada... Oi? Demorou. Você quer ela gelada? Sim. Geladinha. Água gelada. Aí. Aí. Por que foi? Por que você fez isso? É ele que é o culpado. Não? Se vira com ele lá, ó. Se vira com ele aí, que eu não sei de nada, não. Eu não sei de nada, não. É um real a aguinha. Pá. E aí, ô. Beleza? Aguinha gelada? É. Bem gelada, né? É. Então você quer água gelada? Isso mesmo. Geladinha? Geladinha. Toma água aí, ó. Geladinha aí. É um cara de pau. Ô, pera aí, pera aí. Deixa eu te explicar, calma aí. Deixa eu te explicar. Ele falou... Beleza, desculpa aí. Ele só falou que ia pegar trouxa que nem você, babaca. É um real. E aí, irmão? Demorou, molecote. E aí, beleza? Beleza? Tá geladinha mesmo, sabe? Tá. E a gelada que você quer? Geladinha, bem gelada. Bem gelada? Bem gelada. Geladona. Beleza. Demorou. Demorou. Tão tudo louco, velho. Pera aí, pera aí. Deixa eu só te falar uma coisa. Pera aí, mano. Deixa eu te falar uma coisa. Pera aí, pera aí, mano. Ô, ô. Você não comprou. Olha ali, ó. Vai, 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 vai. E aí, João, beleza? Fala, seu maluco. Olha só, hein? Sol maravilhoso. Praia bonita. E eu aqui, vestido desse jeito. O que que você acha que eu tô fazendo aqui na praia com essa roupa? Ah, não sabe? Segura aí. Você já vai saber. E aí? Você já vai saber. E aí? 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 Jair, você muda pra mim pra mim? Eu posso. Que dá a roxa, xílio? Ai, tem como cê desamarrar aqui meu biquíni? Porque eu queria tirar essa marca aqui. Eu posso, cara. Eu já adora. Eu jamais foco. Se quiser. buta puxar. Ela puxa ele. Pode puxar. Não, ta pior não. Não, fica bem assim. Fica bem melhor, né? Ai, eu quero tirar essa marca settings. Você daqui mesmo? Eu estou aqui? Que palhaçada é essa aí? Que engraçado, que engraçado. Ai amor. Ai amor, eu mando você pra cá. Por que você tá com o biquíni solto? Eu sou coisado. Tudo bem, batada, amiga? Eu sou coisado. Oi? Tudo louco? Começou a coisar você? É, começou a coisar assim. Ele soltou seu biquíni? Não, você vinha pra me desamarrar os biquíni. Pegar uma marquinha. Como é que é? Oi, oi. Pediu pra ele fazer o quê? Começou a me chavecar. Sai fora, pediu o quê? Tá tranquilo, tá favorável. O que é? Favorável? Eu vou te dar um favorável, senhor. Tá rindo? Eu não falei que você ia rir muito hoje com o programa? Agora você vai ficar com o meu amigo Marcelo de Carvalho com o Mega C. Vai você, meu amigo Marcelo! Beijão, Brasil!